Jogos que te recompensam por ser bonzinho parte 2. Em Resident Evil 4, após chegarmos a Espanha, somos atacados pelos primeiros ganados do jogo. E depois de acabarmos com todos eles, no caminho pra aldeia encontramos esse doguinho preso em uma armadilha para ursos. E com isso temos três escolhas. Ignorar o bichinho, atirar no coitado ou libertá-lo. Se caso libertarmos, ele apenas corre para o meio da floresta e valeu. Porém, mais adiante no game, quando você enfrentar o primeiro gigante no jogo, vai ter uma baita surpresa. Ei, onde é o doguinho? O doguinho simplesmente aparece no meio da fight e distrai o gigante para você matá-lo. Agora, se lá atrás você ignorou ou pior, atirou no doguinho e por acaso sofreu no gigante, você mereceu.